Fala meu povo, tá no ar, tá começando mais um caixa de música aqui na TV Novo Tempo. Tudo certo por aí, ó, por aqui vocês podem esperar sempre o quê? Muita música boa, afinal o nome do programa já entrega, né, o que vai entregar pra vocês. Música, caixa de música, tem convidados, tem vocês aí do outro lado da tela acompanhando, sendo muito abençoados, então ó, pode ficar por aí, você que chegou agora, talvez no trabalho, das atividades, qualquer elas que sejam, enfim, respira, fica tranquilo, não se desespere, tem uma mensagem especial de Cristo Jesus pra falar pro seu coração através de lindas canções. E eu quero ver vocês comentando, vocês interagindo com a gente lá no facebook.com barra caixa de música ou no instagram, o arroba caixa de música, são as nossas redes sociais. Você comenta por lá, tem a foto que eu já postei do meu convidado, se você segue a gente já nessas redes, já fica sabendo quem vai passar por aqui, então vale a pena acompanhar o caixa de música também pelas redes. Mas já que você tá aqui agora, então bora acompanhar um programa bom? Pois é, porque eu tô aqui ó, com o convidado de hoje, meu convidado hoje ele é um cara apaixonado por música e pela pregação do evangelho. E esse amor começou bem cedinho, já que esse meu convidado, ele teve muitas influências no decorrer da sua vida. E a última vez que ele veio aqui, ele tava com a galera do Poemas e Canções, um grupo que ele mesmo fundou pra abençoar aí muita gente. E agora ele veio aqui sozinho pra contar muitas histórias da sua caminhada cristã e claro, cantar lindos louvores. Então a partir de agora, ó, eu tenho o prazer de receber Felipe Trinetti aqui no Caixa de Música. Sou teu Não sou de mais ninguém, tudo que é meu Dedico pro seu bem As guerras que travei Do meu próprio eu Estão todas vencidas Pela força do meu Deus Deus Declaro que sou teu Eu Sou o trigo que floresceu Sou o trigo que floresceu Sou o trigo que floresceu Sou teu Não sou de mais ninguém, tudo que é meu Dedico pro seu bem As bandeiras que reguei Com teu sangue eu limpei Todas as mansões construídas O teu nome abandonei Com teu sangue me reguei Eu Sou o trigo que floresceu Sou o trigo que floresceu Sou o trigo que floresceu Deus Deus ele fala assim pra você És meu És meu E hoje posso te usar Sou o teu Deus E hoje vais brilhar Não reclame do escuro Eu estarei contigo Pois é na escuridão Pois é na escuridão Que o brilho faz sentido Que o brilho faz sentido Que o brilho faz sentido Eu estarei contigo Eu estarei contigo Essa é tua missão Essa é tua missão, filho Hoje floresceu o trigo Hoje floresceu o trigo Hoje floresceu o trigo Hoje floresceu o trigo Filipe Trinetti, aqui no Caixa de Música, hoje seja bem-vindo, amigo. Não é a primeira vez que você está aqui, né? Não, já vim aqui algumas vezes. Algumas vezes, com alguns grupos, ou seja, definitivamente a música fazendo sentido para você, mas hoje o papo é contigo só, não tem mais ninguém aqui para dividir a tela contigo, não, mas que prazer, viu? Deus abençoe a tua vida, a tua trajetória. Já para deixar claro, para você entender como que esse cara respira a música, todas as canções que vocês vão ouvir hoje são de composição do Filipe Trinetti, então a gente vai saber um pouquinho mais aí como que a música tem sido, como tem tido um espaço muito especial na vida dele. Ô Filipe, como começou tudo isso? Se eu te perguntasse a primeira memória musical, porque geralmente tem gente que lembra cantando no chuveiro, ou já cantando no palco, na igreja, enfim, o que você lembra? Cara, desde sempre, desde pequeno eu tive muita influência na música, começando da minha mãe, né? A minha família a gente sempre foi musical, meus irmãos também cantam, então não teve como fugir disso. Minha paixão por música sempre foi muito grande e graças a isso que a gente passou desde a infância, a gente pôde crescer bastante nessa parte musical, né? A parte de instrumentos, também os lugares que a gente convive, né? A igreja, também a gente passou por um internato, por essas experiências e isso foi algo que fortificou essa vontade de estar participando da música. Desde pequeno você teve então essas influências, porque já gostava, mas como que era a sua visão, pequeno Filipinho, quando ouvia a música, ouvia ou sentia a música, você já percebia que era aquilo que você queria? Ou simplesmente era como se fosse uma atividade? Enquanto as crianças estavam brincando de alguma coisa, você estava brincando com música. Talvez a sua visão era diferente. Como que era? Eu sempre fui muito curioso, velho. Sempre fui muito curioso. Por exemplo, eu olhava para as composições que a gente sempre cantava quando era criança, as dos Nares e tal, do Ministério de Louvor. Eu pensei que eram as suas composições, já falava, nossa, eu já peguei ali, já, olha só, cara. Mas eu pegava e pensava, nossa, cara, o que essa pessoa que escreveu essa música pensou para escrever isso, né? Nossa, que legal. Como que surgiu isso? Isso aí eu pensava desde pequenininho. Por isso que eu gosto muito de compor, de escrever, né? Porque existem algumas músicas que são tão bonitas, músicas boas, que eu penso assim, cara, podia ser eu que tenho... Boa. Aquela invejinha santa, sabe? Essa foi a motivação. Entendi, entendi. Mas é legal isso. Como é que ele fez para pensar nisso, nessa ideia? Olha que brilhante, né? Grandes referências, né? Linel Soares, né? Faldesir Lima. Claro. Então, desde que nós sempre fomos muito curiosos e também essa vontade da música, eu aproveitei e quis usar a minha criatividade, né? Que eu acredito também que foi um dom que Deus deu. Com certeza, com certeza. Mas essa criatividade você, desde pequeno, mas em que fase da sua vida que essa criatividade começou a ser usada para a música? Por exemplo, tocar, compor, cantar, como é que foi isso? Olha, o primeiro ponto que foi um ponto que vira chave, assim, é quando você entende que você tem donos e talentos. E que esses donos e talentos, eles precisam ser utilizados para a obra, entendeu? Então, muita gente sucumbe isso dentro do seu coração e deixa de lado e tal, e vive com outras coisas. Mas quando você tem essa ideia de que os seus donos, os seus talentos têm que ser usados para a pregação da Evangelha, aí não tem problema de corrente, entendeu? Legal. Muitas vezes eu já quis, já pensei em parar, já pensei em... Mas isso é mais como forma de agradecimento mesmo, como Deus me deu, como eu tenho uma missão, e Ele confiou essa missão em mim, então eu preciso distribuir isso para as pessoas. Que legal. E o que apareceu primeiro aí nessa jornada musical? Foi o canto, foi o violão, foi a composição? Primeiro foi o canto. O canto. Você cantar no coral desde pequenininho e tal, ia cantando, só que o instrumento sempre brilhava os olhos, né? E aí... E sempre o violão, ou outro, algum outro, qualquer outro, como é que é? Violão, né? Violão. Eu pensei que ia rolar uma lágrima aqui, porque você lembrou de alguma coisa que talvez... Eu lembrei que quando eu era criança, eu via o pessoal tocando bateria, eu sempre quis tocar bateria. Legal, legal. E aí, só que naquela época não dava para comprar uma bateria, né? Mas aí surgiu aí uma oportunidade de eu ganhar um violão, né? Já usado e tal. Legal. O violão nem tinha corda na época, mas eu lembro que eu tinha meus 12, 11 anos de idade e eu trabalhei lá durante uma semana, eu comprei corda e eu podia aprender a tocar o violão. Ali sozinho mesmo. Foi Deus que... Acredito que foi Deus que guiou tudo isso. Com certeza. E com esses dedilhados aí do violão sozinho, a composição apareceu em que momento? Porque assim, eu sei que tem muita gente que passa por aqui e tem o seu contexto para escrever músicas. Ah, eu escrevo música porque li algo. Escrevo música porque ouvi algo. Ou vivi algo. Como que funcionou? Como funciona para você, para compor? Olha, as músicas, velho, elas são feitas através de projetos. Legal. Pode ser projetos particulares ou projetos para grandes instituições e tal. Então, primeiro, ela partiu a composição de um projeto individual meu, sozinho. Acontece a partir das nossas experiências, né? Legal. Que você tem com Deus. Então, a música nada mais é do que uma expressão, né? Você se expressa através disso. E o legal da composição é que você pode se expressar através das suas concepções e das suas experiências. E foi isso que aconteceu. Então, as músicas, na verdade, que eu comecei a escrever, ela parte de algumas das minhas experiências com Deus, né? Quer sejam elas positivas ou negativas, né? Verdade. A música, ela sempre, de uma certa forma, agrega isso. E tem muita coisa. Você sentiu algum desafio, por exemplo, quando começou a perceber que música era o teu espaço mesmo, seja cantando, compondo ou cantando, que você falou que pensou em desistir. O que que te fez, por exemplo, não desistir? Porque você está aqui hoje. Isso a gente já sabe o final. Mas no processo, no caminho ali, por que e o que fez você continuar? Cara, eu percebo o seguinte, que quando eu cantava, ainda mais aquilo que eu cantava sobre as coisas que Deus fazia comigo, eu entendi que eu estava cumprindo o propósito de Deus. E, às vezes, no final de muitas conções, eu até entendi o porquê que eu tinha passado aquilo. Olha. Então, eu acredito que algumas músicas, eu só poderia ter escrevido elas se eu tivesse passado por aquilo, entendeu? Como se fosse uma resposta de Deus para você. Exatamente. Então, a música, ela acaba sendo, às vezes, muitas vezes, a resposta que Deus tem a me dar. Então, já fica a dica para você estar em casa, assistindo o nosso programa. Talvez alguma canção que vai ser cantada, tocada e vai ser ouvida por você aqui nessa noite, seja uma resposta de Deus para você. Então, ouça agora, com muita atenção, abra sua mente e seu coração, para ouvir Porão. Ok? Essa música Porão, ela fala um pouco sobre o que muitos de nós acabam fazendo. Nós temos alguns, quando a gente é criança, a gente tem brinquedos, né? Eu escrevi essa música nessa situação e eu olhei para um brinquedo meu bem antigo e eu falei, nossa, eu era tão feliz com esse brinquedo, mas hoje ele está aqui jogado, cheio de pó, e hoje eu nem pego mais ele, nem me lembrava dele. Muitas vezes a gente faz isso com a palavra de Deus. A gente guarda a Bíblia no fundo do porão. Então, essa música fala um pouco sobre isso. Música Música Veja esse brinquedo Cabia em suas mãos Lembro do seu sorriso Quando brincavam pelo chão Me lembro das manhãs Todos os dias a brincar Vocês eram amigos Nada podiam separar Mas tudo mudou Você então deixou No fundo do porão E do seu coração Nunca mais se lembrou Do fundo do porão Eu lhe escrevi um livro Uma carta de amor Pois você é meu filho Pois você é meu filho E eu sou teu salvador Me lembro das manhãs Em que saíamos a conversar Em que saíamos a conversar No fundo do porão No fundo do porão Mas tudo mudou Mas tudo mudou No fundo do porão No fundo do porão No fundo do porão Nunca mais se lembrou Nunca mais se lembrou No fundo do porão No fundo do porão Ele atua nas nossas vidas Eu preciso chamar Um rápido intervalo Sai daí não Que na sequência Tem mais música boa Que no Cacho de Música Eu já volto No fundo do porão Onde a vida vai me levar Devo deixar ela me guiar E me levar pra longe Tão longe Tão distante Onde Eu não encontrei nunca mais Já me disseram Pra eu voltar pra casa do pai Que ele me espera E lá eu vivo em paz Eu descobri Que Há mais perdão em ti Do que Há Pecado dentro de mim Eu descobri Que Há mais perdão em ti Do que Há Pecado dentro de mim Ele foi traído Por mim Pecado Mas eu fui atraído Quando o meu lugar tomou Eu pude ler Uma carta de amor Mas pra escrever Cristo salvador Sandro Eu quero o Cristo Vou voltar pra casa do pai Que Que ele me espera E lá eu vivo Em paz Eu descobri Que Há mais perdão em ti Do que Há Pecado dentro de mim Eu descobri Que Há mais perdão em ti Do que Há Pecado dentro de mim Eu pude Eu pude ler Uma carta de amor Mas pra escrever Cristo salvador Sangrou Mas pra escrever Cristo salvador Sangrou Isso é o Caixa de Música Estamos de volta por aqui Hoje está tendo muita música boa Tem você do outro lado da tela Ou seja, não tem como esse programa der errado Que bom que a gente está por aqui E que bom que você está ouvindo cada canção E com certeza Cada música dessa vai falar com o seu coração Até o final do programa Então já fica o meu convite Fica com a gente Porque tem muita coisa pra acontecer Por aqui ainda Assim como aconteceu na sua vida Né, Felipe? Muita coisa aconteceu na sua vida Muitas experiências Eu acho que O legal de De ter essa maturidade De olhar pra trás Ver onde a gente está Olhar pra trás do que passou A gente consegue aprender Com as oportunidades Com as formas Os caminhos que nossa vida levou Ali na sua cidade mesmo Você é de Tupã, né? São Paulo Interior de São Paulo Você se envolveu não só com música Mas também Foi uma fase de muito crescimento Na sua jornada cristã Você acabou aproveitando Para ensinar pessoas Seja da palavra de Deus Propriamente dita Ou seja também da música Como que foi essa fase? Sim, é Olha, eu tive a oportunidade De trabalhar como obreiro bíblico Legal Pra você que nos acompanha aí E não sabe o que é o obreiro bíblico O obreiro bíblico Ele fica responsável Por dar estudos bíblicos Por cuidar da igreja Boa Pegações E é isso Já pegou uma responsabilidade Já pegou uma responsabilidade Então durante esse tempo Deus falou muito comigo E ele também me deu Muitos testemunhos Legal Então Quando a gente entrega A nossa vida Nas mãos de Deus Ele fala com a gente Não tem como É uma matemática simples Entendeu? Quando você dá o primeiro passo Quando você entrega Quando você faz o trabalho dele Automaticamente Você vai ter experiências com ele Sim Então essa parte Eu pude aprender muito Na Bíblia Muita coisa Muitas informações Eu tive Tive bastante experiências De ver pessoas se entregando A Cristo através do nosso trabalho Sabe? Legal Quando Deus usa a gente Então isso de fato É algo muito gratificante E também o estudo da Bíblia Nada mais da menos Já aí Liga a música Boa Porque quanto mais você estuda a Bíblia Quanto mais você aí Se dedica A estudar alguns pontos bíblicos Você também tem mais ideias Bíblicas Porque A música No nosso meio Cristão Que baseia ela É a própria palavra de Deus Pronto Então é impossível você escrever Sobre a Bíblia Sem ler a Bíblia Sem ler a Bíblia Sem ter uma experiência Significativa com a Bíblia Então Verdade Esse é um ponto importante Paralelo a esse estudo da Bíblia Que você levava adiante Também não guardava só pra você Você levava adiante Também tinha um ato De ensinar música Também pras pessoas Sim Porque assim É nítido ver Que a coisa faz bem pra você E você quer mostrar pras pessoas E falar Olha Eu sei fazer isso Você também pode E vai ser bom pra sua vida Como que foi agora Essa construção Esse jeito de ensinar música Olha Primeiro A gente viu Que existia uma necessidade A gente precisava de mais gente Pra estar participando De louvor De música E quando A gente identificou Essa necessidade De estar precisando De mais gente No caso pra tocar violão Foi aí que eu me coloquei À disposição Então Olha Eu falei Até eu orei pra Deus Deus Eu não sei muita coisa ainda Tô Tô aprendendo Tô aprendendo Mas aí eu aprendi uma coisa Que Deus Ele não escolhe Né Os capacitados Né Mas ele capacita os escolhidos Né Então É Parte dessa história Tem muito a ver com entrega também Legal Deus ele te capacita Não sei que Qual que é a sua área O que você faz Mas Deus ele te capacita Que bonito Amém por isso E depois Das oportunidades Que Deus vai colocando Na nossa vida Você teve a oportunidade Privilégio De passar pelo internato Eu sempre falo por aqui Internato São colégios espalhados pelo Brasil A igreja Adventista Tem vários deles Onde os alunos Não vão apenas estudar Obviamente Tem que estudo lá Tem que escolher A sua faculdade Ou seu ensino médio Mas chega lá Encontra um universo De possibilidades Música É uma dessas possibilidades Você se encontrou Com música lá também Mesmo não fazendo música Você fez Do que você estudou Lá no internato Eu fiz pedagogia Pedagogia E a música Não teve jeito Para quem já estudou No internato Sabe o que eu estou falando É um lugar muito musical É verdade E de muitas oportunidades Também Você veio do NASP Hortolândia Eu tive a experiência De estudar No melhor internato O NASP Hortolândia Lá a gente Teve muitas experiências Tanto que a gente Criou um grupo lá Um grupo que você falou No começo aí Poesias em Canções Que esteve com a gente aqui A gente já esteve aqui Inclusive também Apresentando um pouquinho Das nossas músicas Das nossas experiências Participando de louvor Sendo responsável também Pelo Ministério da Música Lá Sendo ministro Participando de banda De conjunto Vocal Então Deus ali Foi muito bom comigo A gente vai conversar Um pouquinho mais Sobre essa sua Trajetória Porque realmente Foi um mundo De possibilidades E é por isso Que você está aqui hoje Para contar sobre isso Mas vou pedir mais uma canção Para o Felipe cantar Que ele cresça Vou ver A música Que ele cresça Partiu de uma experiência Onde a gente criou Um grupo Wesley Um grupo de música No NASP E a gente fez Algumas canções Para De adoração De louvor Onde a gente apresentou No final E eu tive a oportunidade De escrever essa música Que chama Que ele cresça Essa música fala Sobre o quão O quão é necessário Que você precisa Se entregar a Deus Então faça isso Nesse momento Entregue a Deus João capítulo 3 Versículo 30 Que ele cresça E eu diminua Venha ao meu coração Sou vazio Sou vazio E sem vida Põe em mim Suas mãos Cura as minhas feridas Assim como a chuva Que cai E não sobe Sem antes A terra Regar Em mim Sua palavra Recar Conduzindo O teu coração Aflorar Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Em mim Habitar Que ele Cresça Em mim Que ele Cresça Em mim Vem Senhor Que ele Cresça Em mim Vem 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 Cura as minhas feridas Assim como a chuva Que cai E não sobe Sem antes Até A regar Em mim Sua palavra E cai, conduzindo o meu coração a florar, vem Senhor em mim habitar, vem Senhor em Vim habitar, que Ele crença em mim, 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 que Ele crença em mim Vem, Senhor, em mim habitar Vem, Senhor, em mim habitar Que seja seu maior desejo, que Ele cresça em você, que Ele cresça na gente, para que aí sim, sejamos pelo menos um pouco mais parecidos com Deus. Porque, olha, se a gente fosse um pouquinho mais parecido com Cristo Jesus, com certeza tanta coisa que acontece no mundo de hoje não estaria acontecendo. Mas sabe por que não acontece? É porque a gente nasceu nesse mundo. Esse mundo, ele é dominado pelo pecado. E a Rede Novo Tempo entende isso, a nossa condição e a nossa situação, mas ela faz o seguinte, ela vai trazer esse tema importante, especial, para você entender por que tem tanto sofrimento, tanta maldade, por que tudo que Deus pede para a gente, que é amar, perdoar, ajudar, a gente não consegue fazer, pelo contrário, a gente não consegue odiar, guardar rancor e atrapalhar as coisas. Você vai entender um pouquinho de tudo isso, já fala logo. O título desse novo guia de ensino já traz a resposta, né? A cura do pecado. O pecado é resultado de tudo isso. É a resposta para todo esse mal. E com esse guia, você vai aprender exatamente o que é o pecado, como que surgiu esse mal, mas não é simplesmente assim, jogou a bomba para você, agora te vira. Não. Tem sim a realidade, você vai entender o que acontece, mas tem a esperança também. Você vai entender como se libertar de toda dor. Como que faz para ter esse guia chegando de graça na sua casa? O telefone está na tela, é só ligar para cá. 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Ou se preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp. 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9. Peça esse mais novo lançamento da nossa escola bíblica e venha estudar a Palavra de Deus com a Novo Tempo. Eu vou chamar um rápido intervalo. Sai daí não, que eu já volto. A Palavra de Deus Tão distante fui Fiz o mal que achava bom Que não contribui Foi minha ambição Que me desviou Um coração de espinhos A semente sufocou Eu vejo no caminho Um pai que está sorrindo Esse é o encontro De um pai e um filho Onde os meus pecados São esquecidos Esse é o encontro De um pai e um filho Onde os meus pecados São esquecidos Onde os meus pecados Onde os meus pecados Onde os meus pecados Onde os meus pecados São esquecidos Venha para o encontro Jesus está chamando Jesus está chamando Onde os meus pecados Onde os meus pecados Contigo Contigo Você viu aí, né? Já te falo logo Que tem dois encontros Combinados e marcados já Você acabou de ouvir A música do Felipe O Encontro com Cristo Jesus Ele quer porque quer Ter você do ladinho dele Agora o segundo encontro É meu É meu com você Você pode encontrar a gente Caixa de Música Não só aqui pela TV De segunda a quinta Sete e meia da noite Mas também pela internet Está tudo disponível por lá É de graça É gratuito Dá para você compartilhar Dá para você assistir E reassistir até Não tem como cansar Caixa de Música Não tem como cansar Você corre lá No ntplay.com Você vai encontrar Todos os nossos programas Da TV Novo Tempo Inclusive, claro O Caixa de Música Por lá também, tá bom? Tem também o nosso canal Do YouTube Youtube.com Barra Caixa de Música Semelhante ao ntplay Tem os nossos programas Também completinhos Só que no nosso canal Tem as canções Só os trechos das canções Aí dá para você montar A sua seleção de músicas Soltar aí Sábado à noite No dia a dia No seu fone de ouvido Enfim A hora que você quiser Para você ouvir Lindas canções E tem podcast também Onde você ouve suas canções As suas músicas Pois é Spotify, Deezer, Apple Music Procura lá Caixa de Música Você vai encontrar O nosso programa Também na íntegra Só colocar o fone de ouvido E será muito abençoado Procura lá Tem vários programas Lindíssimos Que já passaram por aqui Para abençoar a sua vida Ainda hoje O Felipe A gente estava conversando Sobre essa Tua jornada musical Participar do Passar, perdão Por internato Sempre Quem passa Não sai diferente Porque tem muita coisa E você sugou muita coisa Você fez Você aproveitou muita coisa Mas agora Minha pergunta Talvez Eu sei como você já disse Já pensou em desistir E O que faz você Continuar cantando Quando você Por exemplo Olha para trás Talvez vem mais um novo desânimo E se você souber Que vai vir um novo desânimo Você já pensa assim Wesley Eu não vou desistir Porque Sei lá Alguma história Algum testemunho Seja com você Seja com alguém Que chegou Ouvindo seu trabalho Sua mensagem Enfim Com música envolvida O que te dá ânimo Para seguir cantando? Olha Durante a nossa trajetória Claro que a gente Assim como você falou A gente tem desafios Tristezas Mas o que nos motiva É que É que pessoas Estão sendo tocadas Para o nosso trabalho Legal Nosso trabalho Está sendo significativo Por mais que A gente ali Está tocando A nossa região Onde a gente Apenas está Não é o mundo todo Mas onde A gente está A gente está conseguindo Fazer um pouco Uma diferença E é onde Deus Quer que você esteja Exatamente Então cada um Está no lugar Porque Deus quer Então é O pensamento é o seguinte É você ser influente Você exercer a sua influência Onde quer que você esteja Não precisa ser para o mundo Mas para a pessoa Que está do seu lado Então É esse pensamento Que me acompanha sempre Legal Não peço muito Mas eu peço Para que pelo menos um pouco A gente consiga estar Ali trabalhando Lidando E exercendo uma influência E as pessoas vejam Através das nossas vitórias Através das nossas conquistas Não o que a gente é Não o que a gente tem Não tanto o que a gente conquistou Mas quer olhar Para as nossas conquistas Para as nossas vitórias As pessoas possam olhar E falar assim Caramba O Deus daquele cara é grande Então é Através disso Isso que motiva a gente A cantar E a prosseguir Por mais Que há aí Dificuldades No meio do nosso caminho Verdade Que bonito Eu sei que a sua fase De internato já passou Já passou Você já se formou E agora Como que está a vida do Felipe Está tendo música ainda Eu sei que agora Que está tendo Mas no seu dia a dia Aquilo que você estudou Está exercendo Como que está o seu contexto Sua vida E repito Que a gente gosta de exaltar E lembrar disso Como que a música Está no meio de tudo isso Ainda hoje Olha Nunca me deixa Onde eu vou Tento Na igreja Na escola Inclusive Eu queria mandar um abraço Para os meus alunos Colégio de Ventita de Tupã Um abraço para vocês Boa Tem uma galera Então hoje A gente está aí Atuando como professor De ensino religioso Legal E Deus deu essa oportunidade Mas uma oportunidade Para falar sobre o amor dele Ensinar sobre isso Você canta na sala? Olha Eu canto nas capelas A gente fica responsável Para fazer capela Então A gente canta ali Eu pego meu violão também Faz louvor com a galera Canta De fim É muito gratificante Esse trabalho Ô Felipe Você Chegou aqui Como eu disse Olhou para trás E pode pensar E pode aprender Tanta coisa Que já aconteceu Mas agora Olhando para o futuro O que você pretende Que espaço A música Vai tomar O que você quer fazer Com a música Daqui para frente Projetos Planos O que você tem em mente? Olha Eu tenho um plano De gravar essas músicas Que a gente cantou Para que de uma certa forma Fique registrado Porque não é simplesmente Um registro de áudios De faixa de áudios Mas não É um registro Do que Deus tem feito Porque todas as músicas Cada música Cada letra Ela é escrita A partir das experiências Que nós temos com Deus Então é Registrar ela E poder Tentar Colocar aí Dar um alavanque Para que Mais pessoas possam escutar Sobre o que Deus tem feito Em minha vida Eu acho que isso vai ser bem Interessante Então A partir desse ano Eu estou tentando Me ajustar E alinhar Para estar lançando Essas músicas Legal Para a galera Não perder essas novidades Já que você está Se preparando aí Como que faz Para o pessoal te seguir Te acompanhar Ficar de olho Olha Você pode me acompanhar Pelo Instagram Felipe Trinete Boa E é isso Boa Pronto Instagram Lá pelo Instagram Você vê todas as novidades Tudo o que está acontecendo Te chama para cantar na igreja Também? Você aceita? Chama para cantar na igreja também Você aí que quer fazer Uma programação musical Pregação Semana Jovem Estamos à disposição Fica então o nosso convite Vai lá seguir o Felipe Nas redes sociais E faz um caixa de música Também a hora que você quiser A rede social dele Está aparecendo aqui Na tela Felipe, muito obrigado Por estar aqui com a gente Nosso programa está acabando Mas eu queria deixar Nesse finalzinho Os abraços Que eu sei que dá Para mandar abraço Pode mandar os abraços aí É muito importante esse momento É claro que não dá Para agradecer para todo mundo Mas existem pessoas Muito importantes Que estão nessa caminhada Pessoas que vêm apoiando a gente Que divulgam o nosso trabalho Não só divulgam Mas que participam também Por causa dessas pessoas A gente está aqui hoje Em pé Queria agradecer de forma expressiva Meu pai, minha mãe César e Dona Val Queria agradecer os meus irmãos também Que sempre estiveram comigo Lucas, Guilherme e Samala Também queria mandar um grande abraço Para minha noiva Andrina E para todos os meus amigos Alguns até me ajudaram A vir aqui hoje Então Dando um ânimo Uma torcida, né? Então Você que fez parte da minha história As amizades Tanto no internato Que cresceu comigo Sabe que você é muito especial Também para mim Pronto Felipão, obrigado, viu? Por você estar aqui hoje Eu falei para vocês, né? O programa passa muito rápido Queria que durasse mais tempo Mas temos mais uma canção A última canção do programa de hoje O Felipe vai trazer a canção Quadro Que essa música Faça sentido para você hoje E amanhã a gente volta Sete e meia da noite Mais um programa Mais um convidado E você aí do outro lado Da tela acompanhando a gente Até amanhã Eu sofri Durante horas escuras Que vivi Mas sorri Chorei Quando lembrei Do que senti Lembrei Que estava ali Clamei Muda-me Muda em mim Ó Deus No chão E faça-me Como oração Que chegue até Seu trono De perdão Que eu siga Que eu siga Só os planos Seus Que eu possa Renunciar Do eu Que eu seja O prego Que Pendure o quadro Padre de Deus Mares escuros E ventos fortes Me obrigaram A desistir Só que a paz Aqui deste mundo Me obrigou A me acomodar Me dá Sua Paz A que o Mundo Não Traz Muda em mim Tiz Música Música Obrigado.